Música Fala um pouco desse novo desafio na tua vida, afinal de contas o educador enfrenta sempre desafios dos mais diversos Você vem de Laje, a Santa Terezinha, do Vale do Jiquiriçá para o Recanto Pátio, um abraço Um abraço magno, bem magno desafio mais uma vez, educação é sempre um desafio E junto com Luciana estamos aí com a empresa Ideias Inovadoras, uma consultoria educacional na área pedagógica e técnica E aceitamos o desafio de estar aqui hoje, fazendo a jornada pedagógica de Santa Terezinha Amanhã estaremos aqui com alguns profissionais de Salvador, como a professora Silvana Ferreira, Lévia Emanuel Que é um músico que a gente vai trazer para Santa Terezinha e outros profissionais Explorar a ludicidade também não é parte necessária? Com certeza, o nosso trabalho é com foco no planejamento, foi uma solicitação do secretário de educação E toda a proposta da empresa vem também em busca dessa ludicidade O que você já conhecia aqui de Santa Terezinha? Bem, em visitas a Santa Terezinha, eu tive a oportunidade de conhecer o Tei E ele mostrou a vontade de fazer esse trabalho com a gente E graças a Deus deu certo, está dando certo Não só aqui em Santa Terezinha, como estamos com outras propostas em algumas cidades, inclusive São Miguel Espero que dê certo Jairus Congrilo com certeza vai estar assistindo a matéria Com certeza, com certeza Quero deixar logo meu abraço aqui para Jairus, que é uma pessoa que eu gosto muito E trabalhar aqui vai ser um grande prazer em Santa Terezinha, como também em outras cidades que estaremos Esse é o desafio, né? Ideias inovadoras transformam o mundo, e esse é o nosso desafio A proposta da empresa, o próprio nome já vislumbra esse desafio Já propõe esse desafio A experiência enquanto secretária lá em Laje? Foi uma experiência bastante marcante em minha vida Acredito que positiva, mesmo com grandes desafios, que a gente sabe o que é ser secretária de Educação É um desafio muito grande, mas foi uma experiência positiva Acredito que o que eu pude fazer fiz, enquanto gestora municipal Enquanto professora da rede, que sou professora da rede E estou aí nesse novo desafio Tá certo, um abraço, obrigado pela atenção Um abraço, meu amigo Boa sorte Boa sorte